Olá, queridos! Bom dia da doce paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar com você mais uma vez, entrando na sua casa, com esse carinho de sempre, dizendo bom dia. E eu falo isso do fundo do meu coração, desejando mesmo para você um bom dia. E eu quero falar aqui de um assunto em especial chamado gratidão. Quantas vezes nós falamos de ser grato, ser grato, ser grato. E às vezes isso vai passando tão desapercebido na nossa vida, que nós esquecemos de sermos gratos. Por exemplo, hoje você já agradeceu a Deus por esse novo dia? Você já agradeceu a Deus por Ele proporcionar esse momento de esperança, de força, de capacitação que nós recebemos quando o Senhor Deus diz assim, bom dia, esse dia eu preparei para você. Você já disse assim, obrigado Deus. Obrigado por esse novo dia. Você já agradeceu a Deus pelo seu cônjuge? Deus, obrigado pelo meu esposo, porque eu sei que ele é uma pessoa especial na minha vida. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos. E você que é filhão aí, você já falou para Deus hoje? Deus, obrigado pelos meus pais. Obrigado pelas pessoas que cuidam de mim. Obrigado pelas pessoas que se doam por mim. Obrigado por aqueles que são os taxistas, os motoristas de ônibus. Aquelas pessoas que fazem esse trabalho de me conduzir para a escola, para o trabalho, ao hospital. Você já agradeceu a Deus pelos médicos, enfermeiros e todas as pessoas que cuidam de você? Eu agradeço muito a Deus por tudo. E sempre quando alguém diz assim, pastor, ore por mim, porque eu vou me internar, vou passar pelo procedimento cirúrgico. E eu começo orando dizendo o seguinte, Deus, abençoa aquelas pessoas lá da limpeza, Senhor. Abençoa a vida deles, os familiares. Eu vou orando até chegar no médico, até chegar no anestesista. E vou orando pela equipe toda e pela família, sabe por quê? Porque por um profissional chegar numa mesa de cirurgia e fazer uma cirurgia tranquila, Ele precisa estar em paz, em paz com a família, em paz com Ele mesmo, em paz com Deus, em paz com... Para que Ele possa fazer esse procedimento funcionar e respeitando cada um. Querido, nossa equipe aqui ama muito você. E tudo que nós fazemos aqui, nós buscamos a melhor forma de dizer o quanto você é especial e o quanto nós somos gratos a Deus por você poder estar ali diante dessa TV e nós falarmos pra você. Somos gratos por você existir. Somos gratos por você escolher esse momento para nos assistir. Pra você que faz, né, que compartilha pelo Facebook. Pra você que faz os comentários. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. É exatamente pra você e para aquelas pessoas que estão precisando, querido, de incentivo, de força, de encorajamento. É que nós estamos aqui dizendo, somos gratos a Deus por você existir. Se você compartilhar, eu tenho certeza que isso vai chegar a alguém que deve estar necessitando e de dizer assim, obrigado, Deus. Às vezes as pessoas estão tão envolvidas com elas mesmas. As pessoas estão cheias de si, que muitas vezes esquecem que tem toda uma sociedade, uma gama de pessoas que hoje estão funcionando, estão acordados para te beneficiar. Você já parou pra pensar nisso? Que o supermercado abriu, que a feira abriu, que está cheio de pessoas lá te esperando. Essas pessoas existem para te proporcionar um dia melhor. Que tal nós sermos gratos também? Chegue em casa, chega na rua, chega em algum lugar e pelo menos diga assim, olha, bom dia. A gratidão ainda move montanha. Sabia disso? O maior problema do ser humano é a falta de gratidão. Você fica magoado, machucado, não é? Quando alguém é ingrato com você? É verdade, todos nós ficamos. Então quem sabe, se nós começarmos a passar essa onda de gratidão pra frente, nós teremos uma família melhor, uma sociedade mais equilibrada. E pode ter certeza que Deus, segundo as suas santas misericórdias, também vai responder as nossas orações, porque seremos gratos a Ele. Seja grato a Deus por esse dia e por sua vida e por tudo que lhe serve. Fica na paz e que Deus te abençoe rica e poderosamente. Fica na paz e até a próxima. Fica na paz e que Deus te abençoe rica e poderosamente.